Oi meus amores bom dia iniciando mais um vídeo aqui no canal para vocês e no vídeo de hoje gente eu vou estar ensinando como publicar o vídeo pelo próprio celular publicar o vídeo no youtube pelo próprio celular e eu faço assim eu vou estar mostrando para vocês e tudo mais né e eu espero que vocês gostem muito do vídeo deixe seu like se inscreve no canal se você não foi inscrito e é isso vamos para o vídeo bom gente primeiro depois de você ter editado seu vídeo no seu próprio celular no seu computador isso é mais para quem edita vídeo no celular né como eu eu edito pelo esse aplicativo que eu curte como eu mostrei um vídeo para vocês se você ainda não vê esse vídeo está aí aqui no canal eu vou deixar a descrição na descrição que o link do vídeo tá eu edito por ele e eu faço a minha miniatura pelo canva eu vou estar gravando outro vídeo para vocês e mostrando como eu faço minha miniatura também tá então é isso primeiro gente eu entro aqui no come no chrome aí você vai clicar no seu celular é esse chrome você vai clicar nele ao clicar no chrome aí você clica aqui em pesquisar você vai estar entrando no site do youtube aí como eu apertei aqui como eu coloquei o y aqui apareceu aqui o restante do site né você pode estar clicando em ir que aí ele vai diretamente no site tá bom aí vai aparecer assim no seu celular vai o youtube vai estar assim né bom gente é para você enviar o seu vídeo você precisa colocar no modo computador você vai clicar nesses três pontinhos aí e vai aparecer aqui versão para computador você vai clicar nessa caixinha aí nesse quadradinho aí e você vai habilitar a versão computador aí vai ficar como se fosse no seu computador olha como fica gente igualzinho como se fosse no computador eu vou dar zoom aqui para vocês verem e aí gente vai aparecer isso aqui em cima você vai clicar em mais aqui e enviar vídeo e enviar vídeo eu vou fazer uma simulação aqui para vocês como eu vou enviar um vídeo só que eu não vou enviar um vídeo agora né gente então é somente um exemplo para vocês aí vai aparecer gente essa tela aqui para vocês arraste arraste e solte o arraste e solte o arquivo que você quer enviar seu vídeo será privado até que você o publique aí você vai estar selecionando arquivos selecionar arquivo aí vai aparecer aqui essas opções aqui você vem arquivos aí gente aí um exemplo aqui tem um vídeo aqui ele já está o vídeo já está selecionado vou esperar dar uma carregadinha aqui aí gente aqui ó o vídeo já está aqui como vocês podem ver vocês vão colocar o título na descrição aí você vai colocar sua miniatura aqui eles dão algumas opções de miniatura no vídeo né ou então você vem aqui em fazer o upload eu acho que é assim que pronuncia de miniatura aí você vai colocar seu conteúdo é para crianças ou não então é playlist também dá para você colocar dá para você criar uma playlist certo e aí gente um exemplo aqui rotina da manhã aí você vem aqui na descrição você escreve aí que se trata o vídeo e tudo mais né aí aqui em miniatura eu vou estar selecionando aqui esse aqui eles dão algumas opções aqui do lado você pode criar aí no seu celular você pode editar aí sua própria miniatura e publicar por exemplo eu tenho uma miniatura eu vou clicar aqui em upload upload sei lá o nome e vou selecionar né gente mas eu vou deixar essa aqui do meio mesmo aí gente apareceu aqui a miniatura tudo mais aí você vem aqui em desce vem aqui em próximo e aí gente você pode aqui ó tá adicionando uma tela final você pode tá adicionando cards que são outros vídeos né tipo assim no box de informação para as pessoas assistirem lá de novo o seu vídeo aí eu vou clicar aqui em próximo de novo e aí vai aparecer isso aqui visibilidade aí você pode escolher se você vai publicar agora ou não aí ao clicar ao clicar em publicar agora vai aparecer aqui público não listrado privado como você quer o seu vídeo público para todo mundo ver você vai habilitar aqui público e dá para você também programar gente o horário do vídeo que você quer que o seu vídeo sai no seu canal aí vai aparecer aqui programar você clica aqui em programar e aí você vai selecionar aí as datas e o horário pode colocar aí a data e o horário é muito fácil gente eu estou fazendo esse vídeo aqui para as pessoas que ainda não sabem publicar um vídeo pelo próprio celular é muito fácil mesmo e aí eu vou publicar o meu vídeo agora um exemplo aqui aí eu vou clicar aqui publicar agora já está habilitado aqui público e eu venho aqui e clico em publicar aí beleza o vídeo já está publicado aqui no meu canal gente então vou lá excluir acabou publicando aqui mas eu só fiz aqui para mostrar para vocês tá como que é aí eu vou lá eu não quero publicar esse vídeo aí aqui o vídeo já está publicado você clica em fechar é isso gente aí aqui ó vai aparecer o vídeo aqui no meu canal eu vou lá excluir ele né porque eu não quero correr aqui excluir ele porque foi só um exemplo para vocês excluir e é isso gente esse é meu canal já estamos aqui tem 357 inscritos e estamos aí rumo a mil inscritos se você não for inscrito se inscreve aí tá deixe seu like e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo tchau tchau tchau